A partir de hoje o pronto-socorro do Hospital Ouro Verde passa a atender apenas pacientes com Covid-19. Vamos saber mais dessa medida com a Lucimeire Ramalho que tem as informações ao vivo pra gente. Oi Lu, boa tarde. Oi Karina, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha, não acontece, mais uma medida tomada pela Prefeitura aí pra se ter leitos disponíveis pras pessoas que procurarem atendimento aí com sintomas ou já com afirmação da Covid-19, né? Então de acordo com uma regra estabelecida pelo prefeito Dário Saad, o Hospital Ouro Verde prioritariamente vai atender casos da Covid-19. Ele afirmou que o pessoal do SAMU, por exemplo, já foi avisado pra não levar pessoas até lá e se caso alguém for, né, com o próprio carro até o hospital ele afirmou que essa pessoa não vai ficar sem o atendimento, vai ter o atendimento, faz ali uma estabilização do caso mas depois essa pessoa vai ser encaminhada pra um outro hospital pra que o espaço ali fique prioritariamente pra atendimento de casos da Covid-19. Então são 10 leitos que estavam sendo utilizados pra outros tratamentos de doença e que se juntam agora aos leitos da Covid-19. Então o hospital passa a contar aí com 65 leitos pra tratamento da Covid-19. Lembrando também que são mais 10 leitos que começam a funcionar hoje no Hospital Mário Gaste, totalizando 44 leitos e na segunda-feira mais 28 leitos de enfermaria também no Hospital Ouro Verde. Uma tentativa de ter leitos disponíveis pra que as pessoas não fiquem sem atendimento, né, Karina? Eu volto com você. Com certeza, importantíssimo. Campinas tem mais de 160 pessoas na fila de espera por um leito de internação então realmente talvez dê uma ajudada aí. Obrigada, Lu, pelas informações ao vivo aqui pra gente. E a Secretaria de Saúde de Campinas decidiu abrir neste fim de semana 14 centros de saúde pra atendimento exclusivo da Covid-19. Os centros de saúde, eles vão aparecer aí na sua tela. As unidades vão funcionar das 7 horas da manhã às 5 da tarde. A orientação é para que apenas pessoas com sintomas respiratórios procurem as unidades. A decisão foi tomada na noite desta quinta-feira depois que Campinas bateu recorde no número de mortes por Covid-19. Em 24 horas, foram 30 óbitos no município.